Boa tarde, boa tarde, vou tirar a máscara, boa tarde a todos. Vamos começar aqui no Zoom, começar no Zoom. Aperta meu tempo aí, para nós não ficarmos muito tempo falando. Puxar no Zoom aqui. Puxar no Zoom, aperta o tempo aí, pastor. Puxa no Zoom aqui, ó. Agradecer a mobilidade urbana, que está fazendo um excelente trabalho junto à subprefeitura do Parque Meia Lua Derbal. Pintura lá, ó, pintura de páreo, pintura de faixa. O tempo não está aí não, o tempo. E eu vou falando. Aí, agradecer o Edinho e o subprefeito, que está ficando, ó, show de bola. Continua no Zoom, vamos para o Zoom. Ó, isso aqui eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ontem no Parque da Cidade. Olha aqui para vocês verem. O funcionário, o funcionário da prefeitura, lá do Infra, ó, vou mostrando aqui, ó. Estava trabalhando, prestando serviço à população. Vai ter a feira do Bolinho Caipira, lá no Parque da Cidade. Olha a situação do poste. Olha o poste todo corruído. E o funcionário caiu da escada, e o poste caiu no carro. Olha aqui. Imagina eu se o proprietário desse veículo estivesse dentro do carro. Eu acho que nós não estaríamos falando de acidente de bens materiais, e sim de vítima. Graças a Deus o funcionário também não se machucou. Ele não tem culpa, né? Vamos agora daqui para frente prestar atenção um pouquinho mais nesses postes de ferro que está colocando por aí. Porque vai cair mais postes por aí. Vou colocar agora o primeiro vídeo, que é a homenagem aí ao atleta, né? O professor, que foi hoje aí na casa aí. Pode soltar o vídeo aí. Olá, deputada Renata Abreu. Atendendo a sua solicitação, eu estou aqui na Câmara do Jacareí com o nosso vereador Roninha. O vereador vem fazendo excelente trabalho aqui na Câmara, e também carregando o nome do seu mandato, do seu trabalho, e para isso ele nos solicitou aqui, eu estou levando o ofício, a destinação de uma emenda parlamentar para a região que o vereador tem atuação. Vereador, se você puder explicar melhor para a deputada? Deputada, muito obrigado. Agradecer ao Roberto que está aqui, mais uma vez nos atendendo. Trouxe aqui seus materiais de trabalho para a gente estar divulgando cada vez mais aí a nossa parceria, o nosso trabalho e a nossa honestidade naquilo que a gente vem fazendo. Estou deixando com ele aqui esse pedido da emenda para poder levar para a nossa região de grande importância para que a gente possa cada vez mais aumentar o nosso trabalho aqui dentro da cidade de Jacareí em seu nome e o nome do nosso trabalho. Obrigado, Renato, por tudo que vem fazendo por nós aqui na região. É isso aí, vereador, porque juntos nós podemos! É isso aí. Então o vídeo veio ao contrário, mas não tem problema. Nós estamos todos juntos aí. Eu, a TV Câmara, todos nós estamos todos juntos. Isso aí já dá para me explicar. É 300 mil que a gente pediu e vai vir de recurso. E esses 300 mil, já falei aqui a semana passada, vai ser usado na Praça Francisco Lopes Chaves no Parque Meia Lua. Revitalização da Praça Total. O Parque Meia Lua vai ganhar uma praça moderna, uma praça que realmente a população vai poder usar com gosto. Próximo vídeo. Estou na estrada Edson Loeste de Freitas. Aqui no pessoal do Pé da Mar, comunidade do Pé da Mar. Aqui eles passam aqui, tem pessoas que sobem, descem. Isso aqui quando chove é um absurdo. Ninguém consegue subir aqui. Então a gente pede aí providências aí para que possam... Sabe, você vê, está vindo um carro agora. É um movimento aqui intenso de veículo. Manutenção, Infra. Tem que resolver a situação assim que não pode ficar. Fica aí o pedido desse vereador. Esse é o pedido aí que o Felipe Gordão pediu. Então a gente veio aqui atender e a manutenção sendo feita nessa estrada que quando chove não dá para sair, não dá nem para entrar nem para sair do bairro. Agora vamos... Não tem mais vídeo? Será que tem mais vídeo? Porque agora até eu fiquei perdido aqui agora. Não está marcado. Não tem mais vídeo não, né? Se não tiver mais vídeo, vamos mostrar as fotos. Aí a primeira foto aí do Jean Alves, né? 25. Esse Jean, isso aí, falar desse menino. Próximo. Está aí, ó. A importância da família unida aí para a educação. Esse menino aí com seis anos de idade já estava no colo do pai dele e já estava na beira dos campos entendendo como funciona o esporte e hoje ele é um professor formado de educação física. Hoje ele é um professor formado. Então, Jean, em nome aí de toda a categoria que hoje foi representado nessa casa, os meus parabéns, cara. Você merece. Você merece toda essa homenagem. Você é campeão não só no esporte, como na vida. Esse menino aí saiu daqui, foi para São Paulo fazer uma cirurgia do coração. Não sabia se ia voltar. E ele está na capa da saúde, ele está na capa em São Paulo por essa cirurgia ter corrido da forma que correu. Porque os médicos ficou surpreendidos com a recuperação desse menino. Então, saiu na revista da Medicina do Brasil a foto estampada dele com essa cirurgia. Então, você é um vencedor na vida e no esporte. Parabéns, Jean. Você merece essa homenagem, meu amigo. Parabéns. A gente fala amigo porque é meu irmão que está ali do lado, o Edão. Minha cunhada que está ali do lado do meu irmão que é a mulher dele que quase não tem o tamanho dele. O Jean segurando o troféu é minha sobrinha. Então, é meu sobrinho mas merece estar nessa casa não é porque é meu sobrinho, não. Ele merece pelo que ele fez e o que ele faz até hoje no projeto. Não é, Valmir? Valmir sabe do que eu estou falando. Acompanhou também lá no Meia Lua, não é, Valmir? A trajetória desse menino aí. Parabéns, viu? Próxima foto. Aí, ó. Dia do Soldado. Então, você que serve aí, ó. Me homenage também ao Dia do Soldado. Próximo. Os feirantes, aquele que tanto nos atende nas feiras livres, né? O famoso pastelzinho e feira livre. Falar em feira livre, né, Valmir? Valmir está todo domingo lá na feira do Parque Meia Lua. Está sempre presente, não é, Valmir? Então, Valmir sabe do que a gente está falando da importância que é a feira. Então, parabéns aos feirantes aí. Próximo. Isso aí está ficando feio para a cidade de Jacareí. Se você virar a esquina ali, menos de 150 metros é a Santa Casa. Aí, você vai lá e pede o endereço dali para você ver no Google. Pede lá no Google para o endereço. Aonde você pedir endereço, o Brasil inteiro está vendo que ali é um descarte de lixo. A cidade de Jacareí é mostrado no Google como lixo amontoado. Perto da Santa Casa. Ali tem uma vila de moradores ali que o recolhedor de lixo ele não pode entrar dentro da vila. A vila tem que tirar o lixo. Então, faz um recuo na calçada, dá para fazer o recuo, põe uma lixeira ali comunitária. Vamos organizar porque tem uma frase que eu aprendi que até o lixo organizado ele é bonito. Ele é lixo porque ele está largado. Mas se você organizar ele fica bonito. Isso é feio para a nossa cidade. Tomar alguma providência aí, por favor. Próximo. Olha aí. Puxa no Google. Isso aí está no Google. Olha lá a marca do nome lá na rua. É feio para a nossa cidade. Isso aí não pode acontecer. são as pequenas coisas que fazem a diferença. As grandes é de grandes importâncias, mas as pequenas fazem a diferença. Próximo. Você está fazendo uma obra ali, o SAI, aqui em frente à Secretaria de Saúde, e a população nos procurou, os moradores ali, que está ficando muito tempo para colocar o asfalto de volta. Ali é uma poeira, é uns buracos que ficam, faz o buraco, põe o cano, põe o pó de pedra, mas não põe o asfalto. Às vezes demora. Recebi aqui na rede social que já tem tempos que o SAI fez um serviço lá no Bandeira Branca e até agora não consertou na frente da casa do município, quer entrar com o carro, não consegue. Então, próximo. Pedido de manutenção aí. Isso aí é agradecer o SAI. A gente dá um tapa e depois a gente morde. E depois a gente assopra. É assim, né? Morde e assopra. Agora vou assoprar. Obrigado, SAI. Obrigado por nos atender aí o pedido do vazamento de água tão rápido que fiquei impressionado. Então, tenho que agradecer. Morde, né, pastor? Morde e assopra. Mas é assim, a vida é política. Próximo. Essa é a reunião que eu tive com a Claude, com o Marcos Maturano e a engenheira. A gente está fazendo agora o projeto da praça. O projeto da praça, gente, vai ficar top. Vai ficar do tamanho da comunidade do Parque Minha Lua. Chega de praça antiga. Vamos para a praça moderna. Próximo. Isso aí eu tive com o Dori e dar os parabéns para o Dori, professor, que esteve aqui hoje. E também dizer que as categorias e as quadras, os campos estão voltando ao normal. Graças a Deus, estão reabrindo. E a gente vai fazer com o Dori e com a Secretaria de Esporte, uma matéria na sessão que vem sobre o que já está fazendo, o que foi feito e o que vão fazer para o esporte da cidade de Jacarei para ter mais informação ao público. Mas as quadras já estão sendo abertas, a do Meia Lua já abriu, já teve rachão lá, foi bonito, casa cheia. Agora é esperar que essa pandemia vá embora e volta aos normais, os campeonatos da cidade. O Jacarezão, os torneios de vôlei, de basquete, os Educa Mais voltam a abrir também para os campeonatos. Próximo. Aí a quadra do Meia Lua. Foi lavada, limpa e entregue à população até com rede nova. Obrigado, Dori, Secretaria de Esporte e Subprefeitura do Parque Meia Lua que ajudou. O Choco está ali do lado e o Subprefeito está colocando a rede lá. Esse é a Derbal, viu? Parabéns, a Derbal. Excelente trabalho sendo feito aí na nossa comunidade. Próximo. Aí a quadra. Próximo. Nosso contato, que isso aí é de grande importância, porque você vai poder nos encontrar. Se não encontrar aqui no gabinete, encontra aí nas ruas. A gente está sempre nos bairros aí andando. E eu fico feliz mais uma vez de poder dizer Deus, obrigado. Estou muito grato e satisfeito com tudo que está acontecendo no meu trabalho, na minha vida e no meu grupo. Meu grupo de gabinete eu só tenho a agradecer. Então, obrigado, meu Deus, por estar aqui. Eu sei que o sonho de ser vereador é grande, não só meu. Foi mais de 275 candidatos a vereadores. Então, muita gente sonhou de estar aqui. Mas, quando a gente realiza esse sonho, a gente senta nessa cadeira aí, a gente vê que não é fácil. Não é, Wanda? Agradecer a Wanda que está presente. O Djalma até agora. Não é, Djalma? O Djalma lá do futebol feminino lá da cidade de Salvador. Mas, voltando, falar que não é fácil ser vereador. Nem tudo que a gente pede a gente alcança. Agora, acabamos de falar das emendas positivas. Tem emendas de 2018 que vai ser usada agora. Daqui a pouco a gente vai na comunidade com tanta empolgação das emendas positivas e ela leva de três a quatro anos para ser feita. Às vezes, tem que com o freio de mão puxado. Daqui a pouco a gente vai se tornar o vendedor de ilusão. Isso a gente não quer. A gente quer ser justo naquilo que a gente combinar de ser feito na comunidade que a gente apontar. Meu, muito obrigado a todos. Um bom dia a todos. Boa tarde a todos. Boa noite. Você que vai rever essa tribuna livre. Meu, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.